Basileuterus tacacunai, conhecido popularmente como Pulapula de tacacuna. O Pulapula de tacacuna é uma espécie que pode ser encontrada do Panamá até a Colômbia. Ele possui 3 centímetros de comprimento e sua dieta alimentar consiste a base de insetos. Até 2012, o Pulapula de tacacuna era considerado uma cor específica com as toltinegas de oligas pretas e com as toltinegas de 3 litros. Hoje é considerada uma espécie própria. O Pulapula de tacacuna é uma espécie de água.